Olá, gente gira, como estão? Eu sou o Pedro e estou aqui agora para reagir a mais uma canção do Benidormfest, a seleção oficial da Espanha para eleger o concorrente ou a concorrente ou os concorrentes que vão representar a Espanha no ESC 2024. Desta vez a canção que eu tenho aqui em mãos é a canção Mevaz Aver da banda Mantra. Eu digo que é uma banda para não correr o risco de cometer alguma gaffe, mas é uma banda porque eu estou a ver aqui dois rapazes e uma rapariga, portanto no grafismo da apresentação e então vamos ver de que é que esta canção trata e qual é a qualidade da canção. Vamos ouvir a partir de agora. Ok, tem uma sonoridade muito pop, as vozes estão carregadinhas de autotune. Isto é capaz de resultar muito mal ao ouvir sem autotune. Até as harmonias estão em autotune. Medo. Nota-se por causa de uma certa sonoridade quase metálica nas vozes deles. Eu não estou a ver nenhum vídeo, isto é apenas um áudio, diz áudio oficial Benny Dormfest. Portanto, não tenho movimento, só tenho um fundo de ecrã com a banda e o título da canção. Ele grota. É bem disposta, divertida. Isto é tipo, igual a milhares de outras coisas, de outras canções pop que eu estou farto de ouvir. Não é nada inovador. Eu não quero ser demasiado crítico, não quero ser demasiado rigoroso, mas isto aqui não me soa rigorosamente nada de novo. Muito pelo contrário. O único comentário que me ocorre fazer é que isto é tudo muito pouco original. É divertida, é bem disposta. Mas é pouco. Para mim, para mim é pouco. Acabou. Ainda bem, é outra com menos de 3 minutos. Fogo. Ainda bem que estas coisas demoram todas menos de 3 minutos, que assim uma pessoa não perde muito tempo. Não tenho muito a dizer. Quer dizer, ouve-se. É agradávelzinha. Mas é pobre. É pobre. Não tem... Ah, como é que eu vou explicar isto? Não tem profundidade. Não tem nada que a distinga. Não tem nada de novo, de original. É uma cópia de 30 mil outras canções, assim, do mesmo registro. É o que eu acho. Vocês acham o mesmo? Tenham a mesma opinião que eu? Estou a ver ali alguns que acham que não, que estão em completo desacordo comigo. Gente, se não concordam comigo, não fiquem calados. Porque quem cala consente. Escrevam aqui em baixo que não concordam comigo. Mas, se concordam, não me deixem perder esta batalha. Escrevam aí que concordam comigo também. Não fiquem indiferentes. Escrevam os vossos comentários. Partilhem o vosso vídeo. Partilhem este vídeo. Façam like. Subscrevam o canal. Visitem a nossa página oficial. Visitem as nossas redes sociais. A hashtag Eurovision. Não se esqueçam. E, entretanto, beijinhos e abraços. E até à próxima. E até à próxima.